Galera, bora lá? Eu tava pensando em fazer um negócio diferente. Minha campa! Cês animam? Cês animam? Super legal! Eu animo super! Então é o show, bora arrumar coisa. Ah! Não, 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 não! Ai, colega! Bom dia, bobo, cachorro, cachorro! Se liga, se liga, se liga! Quem te faz feliz a semana inteira? Quem que te ensina novas brincadeiras? Quem te faz sorrir de janeiro a janeiro? E deixa o seu mundo muito mais maneiro? Me dá um A Mais amizade, mais amor, mais alegria Me dá um D Diversão com a gente a todo dia Me dá um R Eu vou rir, eu vou ficar rouco de tanto gritar Na DR até tristeza de alegria vai pular Na na, na 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 Família ADR vem junto sonhar Na na, na 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 Família ADR faz você brilhar ADR, ADR, ADR vem com a gente e se diverte ADR, ADR, ADR vem com a gente e se diverte Quem te faz feliz a semana inteira? Quem que te ensina novas brincadeiras? Quem te faz sorrir de janeiro a janeiro? E deixa o seu mundo muito mais maneiro? Me dá um A Mais amizade, mais amor, mais alegria Me dá um D Diversão com a gente a todo dia Me dá um D Eu vou rir, eu vou ficar rouco de tanto gritar Na DR até tristeza de alegria vai pular Na na, na 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 Família ADR vem junto sonhar Na na, na 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 Família ADR faz você brilhar ADR, 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 ADR vem com a gente e se diverte ADR, 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 vem com a gente e se diverte ADR, 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 vem com a gente e se diverte ADR, 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 vem com a gente e se diverte Obrigado.